Olá amigos, e hoje trago uma ótima novidade, o lançamento no Brasil de uma moto elétrica top de linha com preço super atraente. Estou falando do modelo C600 da Alper Motorcycle, e se você curte mobilidade, se inscreva no nosso canal e acione o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades do canal. Então meus amigos, a startup Alper Motorcycle, especializada em motocicletas elétricas, anunciou o lançamento da C600 no Brasil. A empresa quer revolucionar o mercado de motos elétricas por aqui, com esse modelo que traz muitos atrativos como motor central com potência de 35 mil watts, capaz de gerar 47 cavalos de potência, bateria de 7,2 kWh, oferece uma excelente autonomia de até 160 km, combinado entre cidade e estrada. Ela também terá um modelo padrão, já com autonomia menor de até 100 km, também alternando entre os urbano e rodovia. Ela faz de 0 a 100 km por hora em apenas 4,2 segundos, e vem com duas opções de carregamento, com o plugue doméstico e com o conector T2 automotivo, onde pode ser recarregada em 80% em apenas 30 minutos. Isso mesmo, em apenas 30 minutos você tem 80% da carga. E tem incríveis 37 litros de armazenamento interno, podendo guardar capacete, compras, etc. E no quesito segurança, ela vem com freios ABS de fábrica, controle de tração, display adaptativo, iluminação inteligente e com sistema de navegação integrado. Vem também com criptografia avançada antirroubo, que torna esse modelo praticamente impossível de ser roubado ou ter peças extraviadas ou vendidas, né? Então, ou seja, é realmente muita tecnologia embarcada. E também tem conectividade, uma série de ferramentas úteis para garantir que a sua moto esteja sempre pronta onde quer que esteja. Ela vem também com atualização over the air, atualização de firmware e software entregue de forma eficiente onde quer que você e sua moto estejam. Conta também com sistema de freios regenerativos. A chegada da C600 no Brasil representa um marco para a Alper, afirmou Silvio Rotilli, CEO da empresa. Estamos confiantes de que nossa motocicleta atenderá as necessidades dos consumidores urbanos que buscam uma alternativa segura e econômica. E esse modelo top de linha chega ao Brasil com um preço muito atraente também. Realmente muito atraente. A partir de R$ 24.900. R$ 24.900. É, meus amigos, é ou não é uma elétrica top de linha? 35.000 watts de potência. Carrega em apenas 30 minutos, 80% da carga com o conector T2, freios ABS, controle de tração. Olha, mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixe sua opinião nos comentários. Aproveita, dá um like nesse vídeo para ajudar o canal. E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Valeu!